Obrigado. Bom, vamos, como sempre, a colocarnos, a acomodarnos, a sentirnos cómodos e cómodas, a disfrutar de hacernos un tempo para nosotras e para nosotras, un tempo de desconexión e de reconexión contigo mesma e con todo o que hai a tú alrededor. Cerramos os ossos e prestamos moita atención á respiración. Vamos a sentir, a percibir, vamos a ser moi conscientes de como o aire entra, de como o aire sale, de como esta técnica milenaria, simplemente de respirar, te permite principalmente desconectar. La vista, o sentido de la vista, hace que estés todo o rato hacia afuera, que todo o que te rodea tiene unha influencia sobre ti. E o que vamos a hacer é... É un pequeno viaje... ...hacia a columna. ...la espalda... ...tiene moito simbolismo. E vamos a cuidarla. Vamos... ...vamos a empezar. Vamos a empezar generando unha bola de luz. Esta bola de luz... ...del color primer color que hai surgido a tú mente... ...la vamos a colocar en la zona del sacro. Vamos a hacer unha limpieza de columna... ...aprovechando a respiración... ...y aprovechando... ...el movimento... ...de esa bola por tú columna, desde el sacro hasta la corona, desde la corona hasta el sacro. Para... ...como bien te he dicho, para hacer unha limpieza... ...y para cuidarte... ...porque a medida que vas a ir haciendo la relajación... ...vas a ir haciendo el ejercicio... ...te vas a ir relajando... ...y cuando te relajas... ...los músculos, sobre todo si estás acostada... ...o si estás... ...sentada en poder... ...comodamente... ...cuando te relajas... ...los músculos de la espalda son los primeros en relajarse. E iso va a contribuir... ...a que tu espalda mejore. Así que... ...eh... ...vamos a llevar la atención, como te digo, a la mente... ...y... ...vamos a ir... ...respirando. Vamos a ir... ...llevando esa atención... ...y vamos a empezar a realizar que nuestra... ...esa bola... ...ascienda... ...y descienda... ...y descienda... ...por tu... ...columna. Pero lo vamos a hacer... ...vamos a intentar... ...que nuestra respiración sea lenta... ...vamos a intentar que nuestra respiración... ...sea profunda... ...y que... ...te lleve a un grado más de... ...a un grado más de... ...relajación. Inspira profundamente... ...exhala... ...inspira profundamente... ...sala. ... ... ... com sua permissão me vou colocar muito perto de seu campo energético não vou entrar mas desde a distância vou ir limpiando seu campo energético vou ir limpiando seu campo energético seu campo energético e aí vem Obrigado. Fíjate que momento tan especial. No he puesto ni la fuente, no hay música. No he puesto ni la fuente. 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 Vamos permitir que essa bola de energia que você tem e criado, não só se limite a recorrer a sua coluna, você pode levar a sua coragem e jogar com a bola com a sua coragem. Vai com os pulmões e recorrer com a bola. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado. Obrigado. Eu vou recorrer com as minhas mãos o último tramo do campo energético e a tua mente vai permitir que esa bola váia livremente por toda a espalda, todo o teu corpo físico e energético. E vai permitir que tu mente fluya livremente. Obrigado. 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 me vou retirar do campo energético me vou manter um pouco ao mar permitindo-te permitindo e permitindo-te subir con a bola de energia que tens que tens e generada que tens e tens e tens Obrigada. 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 E é o Manual do Guerrero de la Luz de Paulo Coelho. E eu vou ler as duas hojas, os dois pequenos artículos que há em cada hoja do Manual do Guerrero de la Luz. Sempre me gusta aprenderlos ao azar porque sempre proporciona uma informação, um algo. A página da esquerda diz o seguinte. O Guerrero mantém o recuerdo do passado. Conoce a busca espiritual do homem. Sabe que ela já escreveu algumas das melhores páginas da história. E alguns dos peores capítulos. Masacres, sacrificios, oscurantismo. Foi usada para fins particulares e viu seus ideais servir de escudo para intenções terribles. O Guerrero já viu comentários do tipo Como vou saber que este caminho é sério? E viu a muita gente abandonar a busca por não poder responder a esta pergunta. O Guerrero não tem dúdas. O Guerrero não tem dúdas. Sigue uma fórmula infalível. Por os frutos, conheceréis a Lago. Dijo Jesus. Ele segue esta regla. E não guerra nunca. E não guerra nunca. E não guerra nunca. O Guerrero não tem dúvidas. A segunda página. A que está na direita. Dizem. O Guerrero de la Luz. Conoce a importância da intuición. Em meio da batalha. Não tem tempo para pensar nos golpes do inimigo. Então usa seu instinto e obedece a sua alma. Em tempos de paz. Descifra as señales que Deus envia. A gente diz. Está louco. Ou bem. Vive num mundo de fantasía. Ou também. Como posso confiar? Em algo que não tem lógica. Mas o guerrero sabe que a intuición é o alfabeto de Deus. E continua ouvindo o vento e falando com as estrelas. Este é o meu regalo para ti. Para hoje. Porque desde o meu alcalde. Quando você começarге games dinâmicas. целos. Que mais está aportando a nossa novidade. Letra das lojas. Aqui vai afastar diluir. Esся guitarra lojas e acuta. Viver na questão. Tomers é obrigado. 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 Toma consciência de novo de teu corpo Toma consciência e começa a mover os dedos de teus pés, de teus mãos Empieza a mover teu corpo, ve moviéndolo Se te apetece estirar, estirar, se te apetece recogerte, recógete Vas a dibujar uma preciosa e maravilhosa sonrisa Me vai fazer uma inspiração profunda Te vai arrepender o aire com essa plenitude de teus pulmões E ao exhalar E vai sonreir ampliamente, vai parpadear E pouco a pouco vai começar a abrir os olhos E lentamente vai começar a moverte Espero que te hayas sentido a gosto, que hayas disfrutado E nos vemos, ou ouemos, na próxima Até a próxima E aí E aí